Música Confira a previsão do tempo no Brasil Central e o que a gente vai ver é que temos pancadas pelos três estados da região, mas aos poucos o volume vai perdendo força em Mato Grosso do Sul. De 7 a 11 de março, a metade sul do estado, que estava com as chuvas mais volumosas, passa a ter volumes de no máximo 30 milímetros. E o volume mais significativo fica concentrado no extremo norte aqui da região, entre Mato Grosso e Goiás, ainda com 50 milímetros. Música